1, 2, 3, 4 Essa é a obrigação de saber, vai cantar junto 2008 Sem ano de frevo É de perder o sapato Mangueira mandou me chamar Mangueira Mandou me chamar Eu vou pra Recife festejar Alegria no olhar Começou, vem Começou, vem Mandou me chamar Eu vou pra Recife festejar Alegria Beijo É frevo, é frevo, é frevo Ao sol de clarim Descendo a ladeira Sou banheira, emprego no samba, eu não dá madeira Orgulho da cultura brasileira, a majestade é um pouco e sem o pouco História não há, sempre é união, símbolo de da reunião Capoeira, a poeira invade os salões, mascarados despertam dragões E pelas ruas, vem Zé Pereira, arrastando a multidão Capoeira, a poeira invade os salões, mascarados despertam dragões E pelas ruas, vem Zé Pereira, arrastando a multidão Nascia um verbo, contagiando toda massa E até hoje, reconhece os seus amores Passa o novo de cantor, o seu filho é estragado, o seu paladador Sendo de história, desventa morada, brincando no galo da madrugada Invade a cabeça, o corpo invade aos pés, ele lida a massa O pelo é a mangueira Mandou me chamar, eu vou pra recife e festejar Alegria no olhar, meu beijo É frevo, é frevo, é frevo Mandou me chamar, eu vou pra recife e festejar Alegria no olhar, meu beijo É frevo, é frevo, é frevo Vou pra dois mil e dez Meu coração é verde e rosa Descendo o morro, eu vou A música, alegria do povo Chegou a mangueira, chegou Meu coração Descendo o morro, eu vou A música, alegria do povo Chegou Chegou a mangueira, chegou Vai passar nessa avenida Mais um samba popular Também é que aparece o céu no chão A música vestida de rosto Comenta esse acorde e refletiu Em suas cores um orgulho do Brasil Nas ondas do mario De norte a sul viajou Um sonho dourado e marquês Parece magia Vai minha inspiração Doce balanço a caminho do mar Vem me trazer a canção De saudade Membro dos antigos festivais Um verso que levou Do rock a jovem guarda Fui caminhando e cantando ao ar Com água e calha no olhar Atrás do trio eu quero ver O baile começar E a noite é por vencer O sol nascerá As cortinas virão se fechar Olhas secas virão e o show Vai continuar Meu coração É meio de rosa Descendo o morro Eu vou A música A alegria do corpo Chegou A mangueira Chegou Meu coração É meio de rosa Descendo o morro Eu vou A música A alegria do corpo Chegou A mangueira Chegou Vou pra 2013 M13 Cuiabá Mangueira Com plena emoção Viaja Na imaginação Meu sangue é madeira É jequitibá É poesia Dedicada a Cuiabá Mangueira Com plena emoção Viaja Na imaginação Meu sangue é madeira É jequitibá É poesia Dedicada a Cuiabá Dá-me inspiração, ó pai Mas em meus versos Quero declamar A capital da natureza Eterniza E parte da estação primeira O mestre a nos guiar Ambas imortais O Eldorado dos antigos carnavais Um relicário de beleza sem igual Fonte de riqueza natural Cidade Formosa Verde Rosa Teu nome reluz Milagre real O bom Jesus O hábito a tocar Fecha atenção Mistérios e lendas E assombração Segui com coragem Conchei meu valor Eu sou mangueira A todo vapor O hábito a tocar Fecha atenção Mistérios e lendas E assombração Segui com coragem Me deu valor Eu sou mangueira A todo vapor Em cada lugar Em cada lugar Um calço Que o povo contou Em cada olhar A arte O poema Brilhou Com doce sabor Tempero Pro meu paladar Procure seu par A festança Vai começar Na bênção Benedito Eu vou Dançar com o meu amor O sonho Enfim chegou Ao paraíso Eu vou durar Incitilante Céu azul Bendita Seja Terra amada No coração Da América do Sul É hora De darmos as mãos Agora Seguindo a missão Sustentar Na mesma direção Mangueira No trem De emoção Viaja Na imaginação Meu samba É madeira É Jequitibá É poesia Tem de cada lugar Mangueira No trem De emoção Viaja Na imaginação Meu samba É madeira É Jequitibá É poesia Que é Jequitibá da Cuiabá